Aqui ó, com a água de coco dele, eu coloquei esse enterogermina, que é pra ajudar a recuperar a flora intestinal. Ele que tava cagando em torno de umas oito vezes por dia, já está cagando em torno de três vezes por dia. Já tá melhorando muito bem a flora intestinal. Quando ele recuperar a flora intestinal e tudo voltar ao normal, aí a gente vai fazer a coloscopia. A gente vai deixar um tempo, né, ele criar, né, estabilizar pra fazer. E aí eu misturo na água de coco aqui pra ele tomar. Aí ó, tem que tomar devagarzinho, tá? Devagarzinho, não precisa tomar tudo de uma vez. Essa questão de você jantar e almoçar, de você comer frutas, verduras, legumes, de você tomar bastante água, já tá ajudando você a ter uma disposição melhor. Hoje, na missa mesmo, você ajoelhou algo que eu nunca vi você conseguir fazer. Eu nunca vi você conseguir fazer isso. Eu nunca vi você conseguir ajoelhar, sabe? E você ajoelhou. Ou seja, você tá melhorando. Ô, graças a Deus. Não é? Não é importante a gente se cuidar? Desculpa, tá? Se às vezes eu pego no seu pé. Ok? Desculpa se eu pego no seu pé. Mas é, é porque eu gosto de você. É porque eu gosto de você. Eu pego no seu pé. Porque eu gosto de você. Eu sei. Então. Agora a gente vai tirar o aparelho pra você poder dormir um pouco. Tá bom? Ah, eu não vou dormir. Então tem que trocar essa roupa, ó. Tem que trocar essa roupa. Por um shortzinho. É? Tira essa blusa pesada aí, ó. Ah, que eu tomei banho e troquei de roupa. Não, você não tomou banho. Agora é meio-dia. A única coisa que você fez foi ir na missa. Você foi na missa, almoçou e deitou. Agora é meio-dia.